Olá para você que acompanha o portal Norte de notícias. Entregadores de aplicativos promovem uma greve nacional hoje por melhores condições de trabalho, medidas de proteção contra os riscos de infecção pelo novo coronavírus e mais transparência na dinâmica de funcionamento dos serviços e das formas de remuneração. A paralisação foi chamada por empresas que trabalham com delivery. Os organizadores argumentam que o movimento foi construído por meio da interlocução por grupos na internet, embora algumas entidades tenham somado como associações de entregadores e de monofrentistas. Os entregadores cobram o aumento das taxas mínimas recebidas por cada corrida e o valor mínimo por quilômetro. Para saber mais detalhes sobre essa movimentação, basta clicar no link abaixo. Eu sou Raline Pontes do portal Norte de notícias.